o pessoal tudo bom então tá bom mostrando para vocês aqui a nossa semente de manga palmer plantada no dia 14 de janeiro de 2020 está com 55 centímetros tá em breve já vai sair aí a nossa nosso enxerto tá bom pessoal só mostrando para vocês aqui de forma breve a nossa mudinha aqui de manga palmer ok muito obrigado pela atenção de vocês vamos encerrando o vídeo aqui com 50 segundos vídeo rápido canal verde perto carlos magno aqui de santana do paraíso bairro industrial com vocês mostrando essa nossa mudinha de manga palmer um abração para todos fiquem com deus e fui